Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Em Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículo 19, Atos 11, versículo 19 Até na Bíblia da Ave Maria, o título é Fundação da Igreja de Antioquia E aí explica o seguinte, entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão Chegaram até a Finícia, Chipre e Antioquia pregando a palavra, mas só aos judeus Duas coisas importantes aí, aquela perseguição terrível que aconteceu contra a igreja Que começou com o julgamento e a condenação e a morte de Estevão Se espalhou e foi tão forte, que os próprios atos dos apóstolos um pouco antes Nos explicam que em Jerusalém só ficaram os apóstolos Os outros que eram cristãos, os outros que tinham abraçado a fé, tiveram que sair em Jerusalém Porque o clima em Jerusalém era de perseguição Era uma caça aos seguidores de Jesus Se alguém era suspeito, se alguém era acusado, se alguém era descoberto como seguidor de Jesus Já era preso, já era açoitado, já era morto, uma perseguição acirrada Imagine isso, só os apóstolos é que aguentaram Porque eles já eram o mesmo, todo mundo sabia que eles eram Então eles se aguentaram e ficaram ali Mas eles mesmos incentivaram os outros a que saíssem de Jerusalém A primeira vista para nós parece um ato de covardia E provavelmente nós, talvez no nosso ardor humano Teimosamente quiséssemos dizer, não, eu vou ficar aqui Porque eu sou de Cristo, eu vou ficar Só que uma resolução humana O propósito do Senhor era outro Qual era o propósito do Senhor? Veja, se você tem um punhado de sementes E as deixa ali Até mesmo você semeia Todo aquele maço De sementes Naquele lugar O que vai acontecer? As próprias sementes Vão se contagiar umas às outras Vão apodrecer E nenhuma vai nascer Mas se você pega Aquele punhado De sementes E sai Espalhando Até mesmo você conhece o gesto próprio Do semeador Ele pega um punhadinho de sementes E lança Assim Se espalha Aquelas sementes Vão cair Em muitos lugares E cada uma Delas Tem toda A possibilidade De produzir Uma planta Nova Repito Se fica um monte Todo de semente Todo no lugar Mesmo plantado Uma semente Vai atrapalhar A outra Elas vão se estragar Elas vão até mesmo Apodrecer E nenhuma delas vai Nascer Mas Espalhadas Elas produzem Foi o que aconteceu Desculpe a expressão Foi um esparramo Por causa da perseguição Os cristãos Os seguidores de Jesus Foram esparramados Por todos os lados E foram Além Da nação Judaica Chegaram aqui Como diz Os atos dos apóstolos Olha aí o primeiro versículo Eles chegaram até a Fenícia A Chipre Que não é mais Região De Israel E Antioquia Só que uma coisa Diz ao Evangelho Pregando A palavra Só Aos judeus Eles Levavam o Evangelho Mas somente Aos judeus Mas uma coisa Importante Acontece aí Alguns deles Que eram de Chipre E de Sirene Entrando em Antioquia Dirigiram-se Também aos gregos E quando fala Aos gregos É para distinguir Do judeu Portanto eram Pagãos Não tinham Nada a ver Com o judaísmo Veja Um grupinho De sementes Que vieram lá Da perseguição Foram mais Ousados Ainda De pregar o Evangelho Não aos judeus Porque judeus Já era judeu Já conhecia o Deus Verdadeiro Já conhecia A Bíblia Já tinha a Palavra De Deus Já esperava O Messias Mas aqueles gregos Quer dizer Aqueles pagãos Não sabiam Nada De nada Era uma aventura Era um desafio Um tremendo desafio Levar a Palavra De Deus E a conversão Aqueles pagãos Inclusive por causa Dos costumes deles Da mentalidade deles Da filosofia deles Do tipo de vida Que eles viviam Eram idólatras E tantas coisas Mais Mas eles foram Corajosos Veja Eles foram Além Não pararam Nos limites E aí vai dizer O versículo 21 A mão do Senhor Estava com eles E essa expressão A mão do Senhor Estava com eles Indica que O Senhor os guardava O Senhor os protegia O Senhor os conduzia O Senhor os orientava O Senhor O Senhor estava Com eles E justamente por isso Porque a mão do Senhor Estava com eles Grande foi o número Dos que receberam a fé E se converteram E se converteram Ao Senhor Aquilo causou Um impacto E muito rapidamente Lá Em Jerusalém Os apóstolos Ficaram sabendo E ficaram perplexos Primeiro Que beleza Que maravilha Também Os pagãos Receberam A fé Mas por outro lado Será que é real? Será que é verdade? Será que esse grupo Que não eram apóstolos Não eram discípulos Eram cristãos novos Será que eles levaram Verdadeiramente A fé? Levaram o Evangelho Levaram o cristianismo Levaram aquilo Que Jesus Queria que levasse E será que eles Se converteram Verdadeiramente Se converteram São realmente Agora De Cristo E para isso Mandaram Barnabé E aqui explica Porquê Porque ele era Um homem De bem E cheio Do Espírito Santo E cheio De fé Era preciso Um homem de fé Era preciso Um homem bom E cheio Do Espírito Santo E Barnabé Vai para lá E confere E vê que era realmente Aquilo havia acontecido Eles haviam se convertido Eles haviam se convertido Mesmo Aqueles que levaram O Evangelho O levaram Com poder E não só Encontraram uma comunidade Entusiasmada Fervorosa Cheia do Espírito Santo Veja Também cheia Do Espírito Santo Ele encontrou lá Uma comunidade Cheia de carismas Porque os primeiros Cristãos Eram assim Ninguém era cristão Sem Ser batizado No Espírito Santo E portanto Sem ter E usar Os dons Aliás Meus irmãos Isto é A normalidade Para os cristãos O anormal É cristão Não batizado No Espírito Santo Me desculpe Mas é assim E a origem está aqui Nos próprios atos Dos apóstolos Está em toda A igreja Primitiva O normal É todo cristão Ser alguém Cheio do Espírito Santo Portanto Ter os dons Do Espírito Santo Porque é claro Quem recebe O Espírito Santo Tem os dons Do Espírito Santo E usa Os dons Do Espírito Santo E eles estavam Realmente Usando Os dons Do Espírito Santo E com entusiasmo Com ardor Naquele momento Barnabé tem Uma intuição Divina Ele lembrou-se De Saulo Perseguidor Dos cristãos Ele lembrou-se De tudo aquilo Que o Senhor Colocou No coração De Saulo Ainda Ela é a Saulo Nem se chamava Paulo Você vai ver Pelos atos Que é mais na frente Que ele começa A ser chamado De Paulo O Senhor Colocou Que ele seria O apóstolo Das nações Dos gentios Portanto Dos pagãos Daí Barnabé Homem cheio Do Espírito Santo Percebeu É a hora É a hora Deste Deus já escolheu Deus já o preparou E interessante Não é que Paulo Depois Da sua conversão Aliás Saulo Depois da sua conversão E que começou E que começou A pregar O evangelho Com todo Ardor Que ele foi Aceito Pelos outros Até mesmo Os apóstolos Tinham reservas Será que Verdadeiramente Esse homem Perseguidor Se converteu Mesmo Ou é um disfarce Eles ficaram Atentos Era uma situação De risco A perseguição Que explodiu Em Jerusalém Foi terrível Por isso Saulo Ficou Ele mesmo Conta Três anos E meio Fora De circuito Mas Nesses Três anos E meio Você sabe Que três anos E meio Não é qualquer Coisa Que noviciado Que ele teve Não é? Que preparação Deus o preparou Para Esta Hora E meus irmãos Entra aqui Mais uma coisa Graças a Deus Saulo Soube Esperar A hora de Deus Se fôssemos nós Nós diríamos assim Não Eu me converti realmente Eu estou cheio Do Espírito Santo Estou cheio De ardor Queira ou não Queira os apóstolos Eu vou pregar O Evangelho Estragaria tudo Por que levar Em consideração Esta igreja Que Vem com Essas normas Logo no começo O Senhor Me disse Que eu sou O apóstolo Das nações Só que não Era a hora Nós teríamos Estragado Tudo Quanta gente Estraga Tudo Até a própria Escolha Até a própria Missão Porque Porque quer fazer As coisas Pela própria Cabeça Saulo Esperou Três Anos E meio Veja Jesus Apareceu Para ele No caminho De Damasco Ele ficou Cego Vai para Damasco O Senhor Manda Ananias E Ananias Chega Ananias Conta para ele Tudo aquilo que Deus tinha Falado para ele Impõe as mãos Reza por ele Caem como Que escamas Dos olhos De Saulo Ele volta A enxergar E não somente Volta a enxergar Começa a enxergar Por dentro Como Jesus Disse Ananias Impõe as mãos E pede Que ele Seja curado Da cegueira E que seja Cheio do Espírito Santo Batizado no Espírito Santo E ele é Tanto assim Que já Ali em Damasco Onde ele veio Para perseguir Ele começa A pregar o Evangelho Disputando Discutindo Com os judeus Mostrando a eles Que verdadeiramente Jesus Era o Cristo Era o Messias Era o esperado Era admirável Mas ainda Não era a hora De ele Realizar A sua Missão É como Uma criança Que é concebida Mas não está Na hora De sair Do ventre Da mãe Tem que esperar Todo aquele tempo Até sair Do ventre Da mãe Se sair antes É um risco enorme E pode morrer Claro que pode morrer Conosco é a mesma coisa Graças a Deus Saulo Soube Esperar A hora de Deus E agora era a hora dele Parnabé vai lá Pega Saulo O traz Ele vem para a comunidade De Antioquia E aí está Encontra Uma comunidade Fervorosa Uma comunidade Cheia de Deus Uma comunidade Cheia de dons E permanece nela Um ano Inteiro Mais um ano Inteiro De noviciado Para o Que vai ser O grande Apóstolo Das nações Ele precisava Também Desse ano Sendo um Dos membros Daquela Comunidade Até vindo de fora Mas aí Ele começa a ter contato Com aqueles cristãos Novos Aí que ele começa A ter contato Com pagãos Que receberam O batismo Que receberam A fé Que receberam O Espírito Santo Que começam A usar os carismas Deus também Nisso ensinou Muito A Saulo Você sabe Que depois Ele vai sair Porque foi em Antioquia Um pouco mais Nos atos Apóstolos Vai narrar isso Provavelmente Será uma das nossas Próximas Leituras Na missa Em que estando eles Em oração O próprio Espírito Santo Diz a eles Separem para mim Saulo e Barnabé Para a missão Que eu lhes Destinei E Saulo Sai Para a sua Primeira viagem Missionária A sua primeira viagem Apostólica Que foi um maravilhoso Sucesso Aquilo que Aconteceu em Antioquia Aconteceu Em vários lugares Porque ele Sem Saulo Foi corajoso Pregando Não só a judeus Mas principalmente Aos Pagãos Meus irmãos Tudo isso Diz Muito De nós Mas principalmente A frase final Então pega comigo Não foi a toa Que eu pedi Que você pegasse A Bíblia Tudo isso Já valeu Mas A última frase Que é o final Do versículo 26 Finalzinho mesmo São as últimas linhas Em Antioquia É que os discípulos Pela primeira vez Foram chamados Pelo nome de Cristãos Eu confesso a vocês Que Eu sempre pensei O que todo mundo pensa Que eles eram Chamados de cristãos Porque são Discípulos de De Cristo Seguidores de Cristo Então Cristãos Só que estudando a Bíblia Eu fui ver que não Não foi por isso Não é porque eles eram Seguidores de Cristo Não E essa Bíblia que eu estudei Explicava direitinho Que eles viram Naqueles Seguidores de Cristo Tanta Tanta unção E unção No grego É Crisma E Crisma Deu Cristo Que eles começaram Que eles começaram A chamar Também os de fora E veja Os de fora Não foram eles Que se chamaram Foram os de fora Os pagãos Portanto Que vendo Aqueles Seguidores de Cristo Vendo a unção Deles Vendo o ardor Deles Vendo o entusiasmo Deles Vendo os carismas Acontecendo Vendo os prodígios Os milagres As curas E vendo o ardor Com que eles Pregavam aquela doutrina Os começaram A chamar de Ungidos Portanto Cristãos Mas não Cristãos Por serem Seguidores de Cristo Mas Cristãos Por serem Ungidos Como nós dizemos Que uma pessoa Cheia de ardor É ardoroso Eles também Começaram a chamar De Ungidos Cristos Cristãos Meus irmãos Mais do que nunca Nós igreja Precisamos ser Ungidos Como eles Porque é Só na unção Do Espírito Que as coisas Se realizam Justamente por causa Dos tempos de hoje Por causa das necessidades De hoje Eu falava no começo Da missa A respeito Da evangelização Dos jovens Que será o assunto Central Da conferência Nacional dos bispos Assembleia Que começa Hoje De manhã Cedo Como é Preciso Evangelizar E para que Realmente Essa evangelização E essa Transformação A partir dos Nossos A partir dos Nossos Familiares Nossos pais Nossos Filhos Nossos irmãos Os da nossa Casa A pessoa A pessoa A pessoa com Que você Namora Noiva Seu marido Sua esposa Para que sejamos Realmente De Cristo Precisamos ser Evangelizados E para que Essa evangelização Aconteça Essa transformação De um novo Nascimento De uma nova Criatura Porque veja Evangelizar Não é passar Uma tintura De evangelho De conhecimento De evangelho Não É aquilo que Jesus disse A Nicodemos É necessário Nascer De novo Como aconteceu Com aqueles Pagãos De Antioquia Eles Nasceram De novo E é Totalmente Diferente Uma pessoa Que nasce De novo E para que Haja Novos Nascimentos E daí Novas Criaturas É preciso Que haja Unção Você sabe Que Para que Uma criança Seja gerada No ventre Da mãe É preciso Que haja Aquele líquido Dentro Da bolsa E a criança É gestada Naquele líquido Amiótico É ali O ambiente É ali O clima Você sabe Que se rompe A bolsa É um risco É enorme E quando As crianças Acabam Nascendo Morrem Porque A bolsa Se rompeu Porque o líquido Se perdeu O ambiente Propício E necessário E necessário Para a transformação Para que Novos Nascimentos Aconteçam Portanto Para que A evangelização Aconteça É preciso Que haja Unção Um ambiente De unção E veja Foi para um ambiente De intensa De intenção Tanto assim Que eles eram Chamados Pelos de fora De cristãos É que Deus Mandou Paulo Para Paulo Receber uma Imersão Naquela Unção E sair depois Cheio da unção Para fazer A missão Que ele realizou Você entendeu? Então diga comigo Senhor eu quero ser Verdadeiramente Cristão Eu quero ser Ungido Cheio da unção Cheio da unção Do Espírito Santo Eu quero Senhor Tendo nascido De novo Gerar Novos Nascimentos Eu quero ser Semente Senhor De novos Cristãos E para isso Eu preciso ser Verdadeiramente Cristão Isto é Ungido Dá-me a tua unção Enche-me com teu Espírito Santo Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play